A colheita do arroz começou oficialmente hoje aqui no estado. O evento reuniu produtores em Itajaí, no litoral norte. Apesar da previsão de uma queda na safra em comparação ao ano anterior, a expectativa é que a colheita ultrapasse 1 milhão e 200 mil toneladas. Santa Catarina tem cerca de 5 mil produtores de arroz e o grão colhido em solo catarinense é distribuído a grandes indústrias para todo o Brasil. Em Itajaí, aconteceu a quarta edição da abertura oficial da colheita do arroz do estado. Para sediar o evento, foi escolhida a Estação Experimental da Ipagre, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural. Com apresentação de expositores de serviços, máquinas, insumos e também de novas tecnologias, como o aplicativo de celular, o Ipagre Tech. O aplicativo, que está disponível de graça, identifica problemas no plantio, como pragas e plantas daninhas. Desde 1976, se trabalha aqui com arroz irrigado. Então, é um importante centro hoje de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias e cultivares para o estado de Santa Catarina. Hoje, praticamente, mais de 80% das cultivares usadas em Santa Catarina nasceram aqui na Estação Experimental do Itajaí. Produtores de todo o estado participaram da abertura oficial da colheita do arroz. Este produtor de Itajaí fez questão de ver as novidades no setor, para que ele possa enfrentar os desafios que vêm pela frente. Custo de produção, muito alto. Adubo triplicou. E os eventos, a gente também, isso ganha muito com isso, né? Tem conhecimento, tem as pesquisas, que vai melhorando as produtividades. A gente precisa de produtividade para sobreviver. Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, com 150 mil hectares de área plantada. O arroz, que é cultivado e plantado aqui, chega a uma produção de mais de um milhão de toneladas por ano. Nós temos a melhor semente para o nosso clima, para o nosso relevo, para a nossa condição. E o reflexo disso é, sim, a melhor produtividade em nível do Brasil e o destaque que Santa Catarina tem na produção de semente.